Aí galera, olha como foi o fim desse dia com a gente, que o dia foi sensacional, foi maravilhoso. Acompanha com a gente porque teve muita aventura e a Raul do Cabo hoje. É galera, ressaca aí na Praia Grande, mas como o Nenês aqui tá observando, uma ressaca com água claríssima. Muito lindo que tá. Bom, a gente veio dar aquele confere de manhã cedinho pra ver se a gente vê algumas baleias aí. A gente vai ali rapidinho na janela, mas tem mergulho hoje. Então hoje vai ser aquele dia muito cheio pra gente, muito corrido. A gente vai dar uma olhadinha rapidinho se tem baleia, se não tiver, já vai partir pra casa pra arrumar as coisas. Já já vai ter mergulho. Tem uma galera no mergulho. É, hoje tem bastante gente, tem bastante gente hoje. Hoje não dá nem pra ver o naufrágio em Betiba, que é ali, ó. Falar em naufrágio em Betiba, né? A gente tem visto, procurado os naufrágios aí. E a galera tem gostado, né? A gente mostrando os naufrágios. E tem mais. A Praia da Maçambaba, aqui é a Praia Grande, que vai até a Sacarema, né? É conhecida como o cemitério dos naufrágios aí, pela Marinha do Brasil. Já foi o terror da navegação brasileira. Exatamente por isso. A maioria deles tinha esse problema das neblinas. Lá pra Monte Alto Figueira, como tá lá, ó. A mesma coisa aconteceu com o Imbetiba. O Imbetiba foi por causa de mar de tado também, de ressaca e neblina. O Dona Paula, que a gente não conseguiu mostrar ainda, foi batalha. A gente tava em batalha com pirata. O que a gente filmou, Paraná e o outro... A gente filmou o Paraná e o outro era o... Afonso. O Afonso. O Paraná e o Afonso, foi a mesma coisa. Neblina e ressaca. Então a gente vai desvendando esses naufrágios, porque tem mais de 30 na extensão até Saquarema. E a gente vai tentar mapear aqueles que aparecem, porque alguns já estão soterrados, né? Alguns são longe da costa e outros não foram encontrados ainda. Mas muitos deles estão soterrados. Mas eu vi uma foto que tem um em praia seca, gente, que ele é muito na beira. É mais na beira que em Imbetiba. Na maria seca ele fica também praticamente todo exposto. Então a gente vai estar mapeando esses naufrágios pra vocês aí. Praia Grande hoje, incrível. Ih, esqueci papelzinho. Hoje tem abraço, porque hoje tem mais três membros novos do canal. É um brigadão. A galera tá se inscrevendo em massa. Foram sete membros em dois dias. Chegando em casa lá, antes do mergulho. Vamos dar um alô pros novos membros. É, galera. Chegamos aqui pra ver se a gente acha de baler, mas até agora nada. A gente tá aqui observando. A gente foi essa semana ali, ó, na Ilha dos Franceses, cara. Nessa ilha aqui. A gente pulou dali de trás e veio nadando aqui, ó. Olha como é que o mar tá hoje. É diferente. Muito diferente. Doideira. Doideira. Com certeza nem o Afonso hoje daria pra ver. Naufrágio. Lá tá quebrando mais. É, lá quebra mais ainda. Sinistro, sinistro. Tá vendo? Acho que tem uma ali, ó. A Vanessa tá achando que viu uma ali, que observou uma ali. Vamos ver. A neblina tá toda sobre a raial, ó. Olha. Muita neblina. E a maré é muito cheia. Jogou água lá em cima. Neblina. Neblina. Sobre a raial inteira. E tá vindo mais neblina aí. Olha. Diga. Luciano Gil, novo membro do canal. Já peguei a câmera aqui falando dos novos membros, que isso eu não vou esquecer. Ana Lúcia. Ana Lúcia. Bem-vinda à Família Viking também. E Sandra Campos. E Sandra Campos. Bom, gente. Lembrando que vocês, além das figurinhas aí que vocês têm que me falar, bom dia nos comentários. Vocês têm também descontos extras nos nossos serviços. E vocês têm o nome de vocês aí em destaque. Pra gente estar respondendo vocês mais rápido ainda. E alguns vídeos também aí pra abra de membros da Família Viking, tá? Então tem uns vídeos aí só pra vocês aí já separadinhos. Show de bola? Vamos pra prainha, vamos pro mergulho, galera. Tem um alô também de quem que você falou? Unamá. Ah, o pessoal de Unamá. Abração, o pessoal de Unamá, Cabo Frio. Quem mandou aí foi o... Carlos Augusto. Carlos Augusto. Abração pra galera de Unamá, Cabo Frio. A maré é bem chia aqui na prainha. Lembrem que a gente tá no período que a maré é cheia tá sendo pela manhã e a maré é seca à tarde. Praia é prainha, a temperatura da água tá boa, não tá quente, mas também não tá gelada. E vamos que hoje tem muita gente pra mergulhar. Aí, galera, agora é pro mergulho. Família de membros do canal. Claudete, bem-vinda. Me lembro o nome de todo mundo que eu já esqueci, lógico. Nicole. Nicole. Claudete. Ana Clara. Patrícia. Eva. E Everton, né? Beleza. Então, bem-vindos, família. Espero que vocês se divirtam bastante. Eles tão pouquinho de receio, pouquinho de medo. Mas lembrando, não conseguindo fazer a adaptação do mergulho, aprendendo usar material, a gente não cobra serviço. Então, tá aqui, é hora de tentar. Vamos tentar, galera? Vamos. Vamos lá. Alguém sabe nadar aí? Não. Ninguém, nem Everton sabe não? Nós também. Mais ou menos? Ela também não? Não. Tá todo mundo com medo. Por isso é todo mundo receoso. Mas vamos lá. Vamos lá que dá pra fazer sim. Vamos ver se vão conseguir usar o material. Bem-vindo novamente, gente. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então terminamos aqui na Graçainha, porque a água na beirinha estava muito ruim, como vocês viram aqui no final, estava excelente, gente, está lindo. Perfeito. Aí, galera, agora o segundo mergulho, vai começar da Graçainha, o tempinho deu a nublada, está mudando, já tinha precisão para a viração de tempo. E agora vamos para essa galera maravilhosa. Você de Uberlândia, qual é o seu nome? Nayir. Nayir, seguidora do canal, está aí para fazer o mergulho com a gente. Você A, Nicole, Samuel, Giovanna e Andréia. É, Giovanna e Andréia também. Vocês são de onde? De onde? De onde fora. Então a gente tem Minas Gerais e Minas também, né? Então tudo de Minas aqui hoje para esse mergulho sensacional que vai ser, porque a água está um cristal. Bem-vindo, gente. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Não pode ultrapassar aquilo pra ver esse ciclo não, galera. Só quem tá filmando que pode ultrapassar, hein? Você filma e fala? Você é o bichão mesmo, hein, doido? E aí, que cenário, galera? Caminho novo, caminho novo! Conheço que caralho! A coruja! A coruja, a coruja! A coruja, a coruja, galera! Essa aqui, se você olhar pra lá, vai ver as meninas de alta aqui. Além, por Deus, a gente traia barriga e sal. A gente passou ali, era o Salinas, por exemplo. De lá, de lá, tem um canal que vinham as barcaças gigantes com as conchinhas pra fazer barriga. A gente fez esse canal no Jet Vibe. A gente entrou num canal mostrando e falou. Da ponte levadiça, a gente foi lá de Jet. Depois veio lá no Jet Vibe lá. Tem o canal lá, da Alcad. Depois da aula de história, é hora da foto! Ficou em pé, por favor? Fica maneiro? Chegando na primeira paradinha, chegando na praia do Portal. Fala, Bruno, boa tardinho, beleza? Fala, Bruno, boa tarde! Chegando aí praia do Portal, galera! Ele gosta de parar aqui, né? Eu adiantei, acelerei. Tá lindo, gente! Tá paradinho o mar, ó! Jet Vibe hoje é xixou, porém, que também ele tá sem sol. Três dias depois... Tudo é certo! Eu vi que no outro dia parou aqui, aí eu falei, acho que ele vai parar aqui mesmo. Então, Praia do Pontal, vou mostrar pra vocês a paradinha. Agora, galera, é o seguinte, a Praia do Pontal não é sempre que dá a parar, porque no auge da temporada, no verão e nos feriados, isso aqui fica lotado de carregente, não conseguem passar, tá? Então, eles fazem outras paradinhas mais afastadas aqui dessa parte da praia, na mesma praia, na extensão de areia aqui, na curvinha, a gente vai também a outros lugares. Mas só porque tem dia que realmente não dá pra vir aqui, tá, gente? Bom, galera, então, pra vocês terem a perspectiva melhor aqui na Praia do Pontal, a gente tem uma imagem aérea bem antiga, até o dia nublado também. Vou botar a imagem aérea aí no dia meio nublado igual hoje pra vocês terem ideia de como estaria da visão aérea aí do alto. A visão aérea do alto ficou meio... Mas tá tranquilo, né? E aérea? É, é. Ah, você tá comendo pimenta que cachorro mijou, fica quieto aí, ó. Tá docinha. É, pior que tá boa. Galera, ó, a Ponte do Vaguinho não tá aberta hoje, já fechou. Lembrando que vocês têm desconto também aqui como sítio do canal no Ponte do Vaguinho, tá, galera? E a mesa tem direito a caipirinha, 10% de desconto mais a caipirinha. O negócio tá ficando bom. Frango dourado aí, ó. Comeram com desconto no frango dourado também, 10% no frango dourado, maneiro. Aproveita, aproveita aí o desconto de inscritos do canal. O clima tá adorável, o sol não tá forte, pra aí fazer o mergulho, é, foi bom, né? Na trilha, sem sol. Foi tranquilo. Não foi aquele calor de ficar derretendo, mas também não foi aquela friaca de inverno de batomorada. Melhor do que no verão. É. A gente vai ter um inverno bom aí, não entrou inverno ainda, né? Tá quase. Mas vai ter um inverno bom aí por causa da laninha. Vai ser bom, parece que vai ser quente direto. Essa noite mesmo, pô, foi 20 graus a noite. Essa época, normalmente aqui, já é menos, 16 a 7 graus. Já é friozinho, mas tá de boa. Tá diferente, tá diferente. E a água cristalina também aqui na Praia do Pontal, galera, coisa linda. Ô, Cleber, não sei ficar procurando tartaruga não, tá? Porque eles já quase abraçaram as tartarugas, fica tranquilo. É que é aquela paradinha, gente, a galera fica mostrando as tartaruguinhas aqui subindo pra respirar, entendeu? Mas eu gosto de ver as tartarugas. Ah, filha, depois dos momentos que eles tiveram agora há pouco ali, cara. E porra, 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 tá vendo? Ela já se chamou de Ariel, que ela falou, virou Ariel. A própria. Qual foi a sua experiência de nadar? Eu amei demais. Eles me ajudaram com o meu medo, que eu morro de medo de água. Foi maravilhoso, muito aprecioso. Não, o mais maneiro que eu falei pra ela, assim, nada, ela não sei nadar. Eu falei, nada assim. Chegou, ela deu direitinho embaixo d'água ali e foi embora. Aqui a Raial é assim, galera, a galera aprende a nadar na hora, aprende igual o William ontem. O William também teve o vídeo dele nadando ontem, o William não sabia nadar também não. Fala, William, faz assim com o braço e vai embora. e foi embora. Mania. E, gente, a água aqui é muito salgada, não faz vocês afundarem, não faz vocês flutuarem, é o contrário. Você joga pra cima. Então, quem não sabe nadar também, vem fazer, vem sem medo que vocês... Raramente alguém desiste, raramente alguém vai com muito medo e desiste. Aí, ó. finalzinho aqui do deck que a gente chegou, galera aí curtindo, fazendo fotos, passeio, galera pescando. Ilha do Pontal aqui na frente, aquela ilha que a gente já foi algumas vezes mostrar pra vocês. A galera aqui... É a Ilha da Cercaruga? Tem gente que fala, 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 tem gente que fala. E aí, galera, a família passeando aí, ó. Tamara, Sofia e William curtiram o mergulho, já passearam de quadriciclo e agora curtindo esse passeio de bug. Tudo bem? Falaram antes que a água estava muito quente da prainha. Beleza? Maneiro demais. Hoje está mais quente. Estava quente hoje? Tudo bem, irmão? Sim. Hoje está tipo um aquário, né? Maneiro. Eles que vieram em dezembro do ano passado, não foi? Janeiro. Janeiro, vieram em janeiro. Bora. É, voltaram antes de completar um ano. É, está esticadona. E estão curtindo muito porque eles fizeram de tudo da outra vez que vieram, dessa vez também estão fazendo de tudo. Muito irado, muito maneiro isso. A Sofia foi com o Kleber, não passei? Foi isso? Foi com o Kleber, fez passeio de barco hoje. Maneiro. Da próxima vez que ela voltar, eu vou sair no passeio de barco com ela, porque ela ficou com medo de pular. Promessa é dívida, hein? Quero ver, hein? Não está conseguindo nem nos compromissos que marca. Gente, está muito difícil a gente marcar, às vezes, uma reunião. A gente até outro dia teve que furar com a Alistana, domingo, a gente teve que furar com a Alistana. Desculpa, Alistana, desculpa, família. A gente realmente não imaginou que o mergulho fosse acabar tão tarde. Acabou muito tarde. E não era nem só o cansaço, o cansaço a gente está todo dia. Hoje, minha irmã tinha vindo para o quadriciclo, a gente estava sentado lá, eu no computador quase dormindo e ela na cama quase dormindo. Então, cansa, o mergulho cansa, essa atividade cansa. Mas a gente está sempre ali na disposição de ir nas reuniões, de fazer as coisas. O problema é o tempo, o dia é curto. O dia tinha que estar seis horas a mais para fazer tudo que a gente quer fazer. Acho que assim ia ser pouco ainda. Então, desculpa aí o Alexandre e a família que a gente não conseguiu ir na reunião. A gente quer mostrar esse apartamento irado deles aí, a cobertura que eles têm na praia grande. E a gente vai até mostrar para vocês logo, logo. A gente vai conversar aí na próxima vez que eles vierem. Mas dessa vez, realmente, o trabalho foi complicado. Teve atraso no início e os dois mergulhos foram muito longos. Sim. Né? Então acabou que a gente não deu tempo. É assim mesmo, gente. Agora a gente está sempre tentando fazer o máximo por vocês, igual hoje. Hoje eu pensei, caramba, o vídeo vai ser só mergulho na prainha. Vai ser igual o de ontem, não. Tem que fazer uma aventura, tem que mostrar para a galera mais alguma coisa e mostrando esse passeio de quadriciclo top, lindo, que eu me amarro também. Que é, porra, andar de quadra, andar de jet, é o tal do zereio game. É o pobre ostentação. Ah, não, tem iate ainda. Tem cruzeiro. É, tá bom. Vocês se despedirem que estão na praia do Pontal, vamos dar um olhé, vamos para a aventura, vamos para a curvinha. Aí, galera, seguidores lá de Teresópolis. Qual é o nome? Márcio, cara. Márcio e ele? Estou aí com o Danilo, minha esposa, Priscila. Ah, é Priscila lá também. Acompanha o canal A Indosfera aí, Maneiro, bem-visto aí, gente. Ah, maneiro. Valeu, tá amarradando quadriciclo, ó. Valeu, Silo, mano. Ah, maneiro, tá pensando aqui, radical. Valeu, valeu, gente. Valeu. Valeu, saiu hoje mesmo, saiu hoje mesmo, tá? Poxou, cara. Tá, hoje lá no canal. Bom, saí então agora a praia do Pontal e agora vem o lugar irado que eu me amarro muito nessa pilotagem. Vamos lá, vamos lá. O lugar agora que eu mais amarro é aqui a curvinha e também a... o atoleiro. É amarro nesse lugar. Vamos lá, vamos lá que é irado. E aí, galera. Ah, curvinha. É quadri vibe. Não, nada a ver, irmão. Aí, galera, a praia do Pontal a gente tava bem ali e aqui a gente tá, ó, em frente à ilha do Pontal, na curvinha. Agora é hora das peripécias cardume tour. Hora da foto, hora da foto, galera. Aê, excelente, ó. Vai dar a mão de lá pra ele. Isso. Dá um beijo, jogador, na mão dela. Quero ver, Cavaleiro. Calma aí, chega um pouquinho pra trás dela. Tá muito fácil. É. Vamos dificultar. Se a gente pode dificultar, pra que a gente vai facilitar? Aê, jogador. Olha pra ele, olha pra ela. Excelente, Cavaleiro. Top. Passeio romântico. Galera, agora é hora de tracionar. Quer tracionar ou não? De fazer o que? De ligar o 4x4. Vamos tracionar, né? É hora de ligar o 4x4. Vamos tracionar, hein? Tem que fazer o carro pra tirar o 4x4 na areia pouca, né? Deixa eu pilotar então. Vai lá, vai lá. Que a pilota tá na areia. Vamos mudar. É aqui. Sai nem acelerar mais. Deixa eu mostrar o caminho, mano. E agora é parte de areia. Deixa eu colocar aqui lá, mano. Mulheres, por favor. Mulheres, por favor. Olha que agora é parte de areia. É parte radical, hein, galera? Mulheres, por favor. Mulheres, por favor. Mulheres, por favor. Mulheres, por favor. Aí as mulheres resolveram ir para o comando. E aí a gente vai, acelera esse negócio, hein? E aí a gente vai em outro lugar, hein? Caraca, hein? Tirando onda, hein? Caraca, hein? Tirando onda, hein? É... Então, aquela paradinha aqui dos bugues e dos quadriciclos na Lagoa Vermelha. E a última vez que a gente mostrou a Lagoa Vermelha, ela estava seca e agora ela está aí mexendo de novo. Tá linda! Vai rolar um reflexo do sol aqui, olha o charme que vai dar, olha. Que isso! Que visu! Tá aí então a Lagoa Vermelha ficando novamente com água. E água bem mais clarinha agora, né? Que vai entrando água do Mar Nova, limpa. Que maneiro! Que maneiro! Top demais, galera! Bom, eles vão curtir esse lugar, vão conhecer. Agora tem também a paradinha da Praia da Restinga, né? Lá no atoleiro. Eles decidiram não ir para o Mirante do Gabriel e nem para a Pedreira. Eles decidiram fazer um trajeto um pouquinho diferente, um pouquinho menor na verdade. E curtir mais os lugares, tá bom? Até porque eles estão aprendendo a pilotar também, estão ganhando experiência. E você que já fez o passeio de quadriciclo com o Kleber, se você vier na baixa temporada e tiver só você para fazer o passeio, ele tem também rotas alternativas para vocês conhecerem outros lugares, tá gente? Mas aí tem que ser o passeio só você, o seu quadriciclo que você contratar, né? Ou seus amigos também. E o Kleber, se tiver outras pessoas, se for o passeio como está sendo diferente de hoje, né? Por exemplo, hoje é praticamente exclusivo, só tem a família. E nós? Então eles podem decidir aí o roteiro um pouco diferente. Agora quando é com outras famílias, com outros quadros, aí é o roteiro tradicional. Na verdade, o vídeo que vocês estão vendo hoje tem mais dois pontos, né? Que tem a mais. Então vai ter um vídeo no final para vocês, um outro passeio de quadriciclo que a gente fez na chuva. Porque para mim, fora o mergulho, a melhor atividade para fazer na chuva é o passeio de quadriciclo que derrapa voa-lama para todo lado, é mó doideira. Então no final vai ter para vocês o passeio de quadriciclo na chuva. Agora o cenário até fica mais bonito, ó. Olha que lindo, gente. Olha que lindo, gente. E aquelas fotos que eu ia fazendo da galera. Aí, gente, olha que momento, olha que foto. Essa aqui é mais quentinha. É mais quentinha, é. Olha que lindo, gente. Olha esse reflexo. Olha que sensacional, ó. Que irado. Topzera, excelente. Obrigado. Bom, galera. Agora é hora do grau. Vamos. Vamos. E aí, galera. Chegou em todo atolio na parte que eu imaginava o de pilotar. Ah! Valeu pra ali! É! Olha que lugar galera! É muita poeira de barrilha na cara! E aí É! Ah! Ah! Tchau! Tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Bota no grau! Vai cair! Deixa ela cair Não, cai não, vem o pé primeiro Traz o pé primeiro Vira o guidão pra cá Vira o guidão pra cá, vira o guidão Olha pra ele Tirando onda Tirando onda Tirou onda Eu quero ver agora Você Eu não Vai subir Vai subir Agora empina o bumbum Olha o quadril, olhou pra cá Espera aí Vira o guidão pra cá, fica maneiro Topzera, excelente Diz Ela tá empinando o quadril Claro! No último passeio que eu fiz, eu já fiz a foto do grau e subindo no quadril, então eu quero ver se ela vai subir também E é o tempo todo chegando o quadril, chegando o quadril, chegando o quadril, chegando frenética aí, ó O Ângelo também tá ali no Bugri com o William, Tamara e a Sofia E estão ali passeando, estão ali no Bugri E a galera chegando aí, ó Esse é o ponto final desse passeio quando é pôr do sol, tudo bem que hoje não aconteceu pôr do sol, né? Fazer o que? Acontece também Mas quando é de manhã, aí às vezes o instrutor traz aqui primeiro, porque aí não tem pôr do sol, não importa muito Aí depende do horário também Mas esses são os pontos que o passeio passa e tem mais alguns pontos também que eles não quiseram ir A pedreira, e se você for muito habilidoso também, é o Mirante do Gabriel E quem quiser conhecer o passeio do Ângelo também, da Ondey, a gente deixa no final também Uhuuu! Ih! 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 Ela falou mais cedo que tinha virado sereia e agora tá virando chimpanzé Ih! 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 Tinha virado sereia e agora tá virando chimpanzé Ih! Ih! Ah! 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 Espera aí, eu vou lá curtir o passeio. E aí? Olha a presepagem, é hora da presepagem. Pode dar para o lado do mortal agora. Pode ir para o lado do mortal. O Cleber inventa a moda. Seguro, seguro, qualquer coisa. Tem seguro? Aham, tem. Olha a fake news. Olha a fake news. Tem seguro, eu vou tirar essa blusa pelo jeito. Tem uma muita coisa? Tá. Vou tirar a senhora aqui embaixo. Posso? Posso. Tirou a onda. Aê. Vou te ajudar. Tem uma garzinha que vai passar o pé lá pra frente. Tem uma garzinha que vai passar o pé lá pra frente. Cara, é impossível. Mais pra cá. Vai ficar mais legal. Hoje foi dia de superar, tá vendo? A galera vem se divertir e se mete nas aventuras muito doidas. Verdade, superações. Literalmente. Tereus. 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 Pega o meu. Pode ser o meu? Tereus. Agora é a hora daquela foto. Vai sujar a galerinha. Chama, vai sujar. É isso aí. Entendeu? Aí, é só isso aí. Olhou pra mim. Olha, sorrindo, olhou, sorrindo. Salta a mão direita, a esquerda aqui assim, ó. Excelente, top. Hora da presepagem master agora. Cara. Sai, subi lá, vai aqui, ó. Apoia ali, por favor. O que eu faço? Pensa, apoia aqui, pisa no pneu. Aqui, por dentro. Pode ser aqui que é alto, ó. Aqui ou no chifrinho. Aqui na carinhaz não pode. Aí, é plástico, é. Vai lá no chifrinho dele lá. Aí. Joga o pé lá em cima. Aqui, ó. Por dentro. Aí, sobe da esquerda, ó. Pra ficar em pé. Isso. Eu vivo pra lá. É difícil, cara. E aqui eu ainda podia cair, né? Agora que eu sei que é atrás. É, você falou que ia ficar em pé. Eu fiquei em pé, você falou que ia ficar em pé. Agora você vai subir. Na minha foto eu fiquei em pé, ela falou que ela vai ter que ficar em pé também. Caraca, eu tenho medo de altura, né? Ah, é, né? No pneu não, amor. No pneu não. Ó, aqui pode. Ó, na carenagem não, hein? Não tá na carenagem. Tá no perrengue. Ó, aqui eu faço. Nesse ferro aqui pode. Nesse ferro que você tá com a mão pode, hein? Aqui pode. Tá, dá a mão aqui. Falou que ia, né? É, eu quando subi também, foi sinistro pra subir. Foi um perrengue. Tá, e aí eu fico... Tem uma de longe, que se cair a gente pega o ângulo melhor. Ah, é, vai ficar em pé horrível, eu te falei. Acho que é mole. As pernas ficavam assim, ó. Olha lá, as pernas, ó. Ó o joelhinho tremendo. No meio, no meio, pô. Bota o pé no meio, amor. Aonde? Aqui? É, entre os dois aqui, ó. Aqui você tem o apoio maior. Tá aqui, pai. Ele não tá ventando, hein? Se tivesse aquele nordestão... Depois de mergulhar... Depois de seme... Seme... Sobe, sobe. Ele balança, é foda. Se você equilibrar, você volta e fica entre quatro apoios. Que nem você tá aí. É melhor eu ficar sentado. Ô, vai amarelar. Pode sentar. É sentado, é melhor. É, amarelo, chau em pé. Amarelo, chau em pé. Darão. É. Aí, jogador. Por favor. Tá ok? Pode sentar, pode sentar. Cheguei a suar. O Bruno tava com o joelho ruim, né? É, eu fiz ali as pernas assim, ó. Eu falei, Cleber, faz a foto. Eu cruzo o braço, abre o braço, Cleber, pelo amor de Deus. Galera, é isso. Compartilha com seus amigos, deixa aquele like. Querendo saber como é o passeio de quadriciclo na chuva, tá aí pra vocês. Querendo saber como o passeio de bug tá aqui pra vocês. Não se esqueçam que vocês têm desconto como inscritos do canal. Então se inscreva no canal, deixa aquele like, compartilha com seus amigos. E tamo junto. Tô com a musiquinha no final. Tô com a musiquinha no final. Aqui, amor. Agora você cai de cara, não vai fazer pro final. Bora! Três dias depois. Mais ou menos? E o passeio termina quase de noite, galera. Aí, ó. Meu farol tá apagado. E aí, ó. E aí? Tchau.